Eu queria um quase igual àquele que você fez, que você levou para vender. Tem como fazer uma cachoeira daquele jeito? Só achei bonito demais daquele. Parece que toda pintura que tem água, esses trens, fica bonito. Não parece mais sair nada quando é bom aí. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 Então, tá. Tchau. O que é que é, moço? Eu vou conversar mais. A boca de corneta não aguenta ficar calada. O que é que é, moço? O que é, moço? O que é, moço? O que é? O que é? O que é, moço? 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 fez seus palitos. Nossa, um show de bola, viu?